Hoje cedo foi realizada uma reunião em Presidente Prudente entre a Secretaria de Mobilidade Urbana e a Polícia Militar para definição dos novos pontos de radares na cidade. Rubens Nakato está em um desses pontos e ao vivo conversa com a gente. Quantos locais vão receber radares e qual o ponto que você está, Nakato? Boa tarde. Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde a todos. Eu estou aqui na Avenida Juscelino Kubitschek, na zona oeste da cidade. E serão 36 pontos que receberão os equipamentos, os radares, aqui em Presidente Prudente. Esse ponto onde a gente está, na Juscelino Kubitschek, Casa Grande, altura do número 2800, é onde será instalado um dos radares. O Altair está mostrando aqui a avenida. O movimento agora está um pouco menor, mas é sempre intenso o trânsito por aqui, assim como ao longo de toda essa avenida Juscelino Kubitschek, o anel viário aqui em Presidente Prudente. E só nessa avenida serão seis radares instalados, viu, Casa Grande? Fora esse, claro, mais os outros pontos, mais outras avenidas na cidade que foram definidas aí, né? Hoje de manhã, hoje cedo, numa reunião entre a Secretaria de Mobilidade Urbana e também a Polícia Militar, que apresentou um levantamento dos pontos na cidade que apresentavam o maior número de acidentes. Então, por isso, da decisão de colocar esses equipamentos nesses pontos aí estratégicos, né? Segundo o que informou pra gente a CEMOB, viu? Agora, o período, a licitação, na verdade, já está aberta pra contratar a empresa que vai operar o sistema aqui na cidade. E a previsão, né, do executivo é que até outubro os equipamentos já estejam funcionando, viu? Eu falei dos 36 pontos, entre eles serão dois com lombadas eletrônicas, instaladas também estrategicamente ali nos pontos que terão ali, que tem, na verdade, grande circulação de carros e também de pedestres, viu? Agora, só pra você ter ideia, num comparativo entre 2015 e 2017, né, que teve também a instalação de radares aqui em Presidente Prudente, foram 18 equipamentos agora, aumentando esse número pra 36 equipamentos de fiscalização de controle de velocidade. E a velocidade máxima permitida vai permanecer a mesma que foi estabelecida anteriormente, que será aí de 60 km por hora. Casa Grande. O povo torce o nariz, quem torce o nariz, na verdade, é quem tá sempre com o pé pesado, né, e acaba acelerando demais. Mas, de maneira geral, isso é importante pra melhorar o trânsito da cidade e evitar acidentes como são registrados aí nas ruas e avenidas de Prudente.